Boa noite. É uma honra receber este prémio anteriormente atribuído a grandes nomes da vida cultural portuguesa. É uma honra recebê-lo nas mãos do Presidente da Assembleia da República e do meu querido amigo Eduardo Ferro Rodrigues e também na presença do Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores e do meu amigo José Jorge Letria, a quem felicito pelo grande trabalho que a SPA tem feito pela renovação e pela valorização da língua, da cultura, da lusofonia e pela defesa e proteção dos direitos dos autores. Vida e obra. Agora, às vezes perguntam-me porquê que, sendo poeta, eu me envolvi na política e eu costumo responder por isso mesmo. Nasci sob uma ditadura, nunca pude suportar a sujeição, a poesia em si mesmo é uma forma de resistência e de libertação. Se não tivesse vivido como vivi, não teria escrito o que escrevi. Vida e escrita são inseparáveis. Agradeço à SPA, agradeço aos meus leitores, agradeço a todos aqueles que, quando os meus livros foram apreendidos e proibidos, fizeram circular os poemas, através de cópias datilografadas e manuscritas, agradeço aos que musicaram e cantaram e recitaram os poemas. Lembro o meu querido amigo Adriano Corrêa de Oliveira, o Zé Afonso, o António Portugal, o Zé Niza, lembro a Amália Rodrigues, que me cantou antes do 25 de Abril, e aqueles que ainda cá estão, o Manuel Freire, o Luís Cília, vamos esquecer de algum, o Luís Cília, o Francisco Fanais. A todos agradeço, e quero partilhar este prémio com todos aqueles que trabalham pela cultura, com todos vós, todos aqueles que trabalham pela cultura e que fazem cultura. Como disse Sofia, a cultura não é um luxo, é uma necessidade fundamental de todos os homens e de todas as comunidades, e não é para enfeitar, é para transformar, neste mundo dominado pelo império do dinheiro, nós precisamos da cultura e precisamos também de poesia. Eu creio que é vencendo o déficit cultural que nós podemos vencer os outros déficits. Muito obrigado a todos. Obrigado.